Desculpa eu não ouvi você falar, seu sorriso ativou o meu TDAH A sua boca mexendo, o vento batendo no seu cabelo Pra lá e pra cá é que eu sou sentimento É que eu sou sentimento Não é que o assunto tá chato, é que na minha cabeça outro assunto tá falando alto É que eu achei um espaço pra fazer uma tattoo de um pezinho no braço Eu sou sentimento É que eu sou sentimento Eu esqueço a chave com a chave na mão Eu saio de carro, volto de busão Porque ultimamente Cê é tipo um refrão na minha mente Tirando atenção Eu esqueço a chave com a chave na mão Eu saio de carro, volto de busão Porque ultimamente Cê é tipo um refrão na minha mente Tirando atenção Porque eu sou sentimento Porque eu sou sentimento Porque eu sou sentimento Porque eu sou sentimento Desculpa eu não ouvi você falar, seu sorriso ativou o meu TDAH A sua boca mexendo, vento batendo no seu cabelo Pra lá e pra cá É que eu sou sentimento É que eu sou sentimento Não é que o assunto tá chato É que na minha cabeça outro assunto Tá falando alto É que eu achei um espaço pra fazer uma tattoo de um pezinho no braço Eu sou sentimento É que eu sou sentimento Eu esqueço a chave com a chave na mão Eu saio de carro, volto de busão Porque ultimamente Cê é tipo um refrão na minha mente Tirando atenção Eu esqueço a chave com a chave na mão Eu saio de carro, volto de busão Porque ultimamente Cê é tipo um refrão na minha mente Tirando atenção Porque eu sou sentimento 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 Porque eu sou sentimento